Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, quarta parcela. Você pode resgatar o dinheiro, sim, da quarta parcela do auxílio, também de forma fácil, rápido, sem ter que esperar a data que o governo vai divulgar para vocês, então, fazer o saque. Assim que liberar o auxílio emergencial para você, você não precisa esperar a data exata que vai ser colocada aí para vocês, fazendo o saque, vocês podem antecipar. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Através do canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu consegui o cartão do PagBank, esse pretinho aqui, olha, que coisa mais linda. fez o investimento, fez a paternidade do salário e, mesmo negativado, consegui esse cartão. Valeu, Leandro! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas você também pode fazer o saque do auxílio emergencial antes da data que o governo divulgar para vocês para saque. Eu vou explicar para vocês. Existem contas digitais que é o banco original que aceita gerar boleto para o seu próprio nome e seu próprio CPF. A conta do mercado pago aceita também gerar boleto digital no seu nome e no seu próprio CPF. O PicPay também aceita fazer isso. O PagBank também aceita fazer isso. E aí eu peguei essas quatro contas que você pode simplesmente gerar o boleto no seu nome, ir até o aplicativo do Caixa Tem e fazer o pagamento do valor de 600 reais pelo boleto que você gerou. Desta forma como eu estou mostrando para vocês. Você vai entrar no PagBank, vou usar o PagBank como exemplo. Você não tem conta no PagBank, só pegar esse link do canal e gerar para você aí uma conta digital muito fácil, simples assim. E lembre-se, se você tiver conta salário ou investimentos na conta PagBank, você tem aí dois saques grátis por mês e as TEDs, independentemente se você tem investimento ou não, é ilimitada para todos os clientes. Então você vai entrar no PagBank, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, e você vai gerar esse boleto que o Danilo está mostrando para vocês. Com o boleto gerado, você vai até o aplicativo do Caixa Tem e aproxima o boleto ou digite o código de barras e faz o pagamento desse boleto. Em alguns instantes, o dinheiro vai aparecer na sua conta do PagBank. Lembrando que pode demorar até 24 horas para que o dinheiro caia na sua conta digital do PagBank. Feito isso, o dinheiro entrou na sua conta digital do PagBank, você vai fazer o quê? O saque nos caixas 24 horas. Com o cartão do PagBank em mão, esse cartão champanhe que vocês estão vendo, você vai até o Caixa e faça o saque deste valor. Se você quiser transferir o dinheiro da conta do PagBank, Leandro, eu abri a conta agora, está tudo certinho, mas o cartão não chegou. Então você vai fazer o quê? A transferência. Você vai fazer esse boleto, vai pagar na conta digital o Caixa Tem, o dinheiro vai cair na sua conta do PagBank e você tem TEDs grátis. Você não paga nada por isso, você faz o quê? Transfere o dinheiro do PagBank para um outro banco que você tem conta e assim você vai lá e faz o saque do dinheiro e o dinheiro vem para as suas mãos. Muito fácil, muito simples assim e tem mais. Isso que eu estou mostrando para vocês foi legalizado pelo Banco Central. Então vocês não estão fazendo nenhum tipo de trapaça, nenhum tipo de chumaço, porque o Banco Central assim confirma que isso é legal. Por quê? Porque você está gerando um próprio boleto no seu próprio CPF com o seu próprio nome. Então está sendo feito de forma legal. Não se sinta que está fazendo trapaça, que não tem nada de trapaça. Temos nota do Banco Central que isso é legal. Veja essa nota. Segundo o Banco Central, estratégia é legal. Pelas regras do programa, é possível pagar contas, mas saques são liberados semanas após o depósito. Então essa nota dada pelo Globo é legal pelo Banco Central. Então vocês estão fazendo direitinho, tá bom? Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Referente ao auxílio emergencial, a quarta parcela, você pode antecipar o valor. Tá certo? Dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, do quadro. E agora, Leandro, nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto